Então, essa aqui é uma MS Big Bang X-Power Uma Classified é melhor, né? Com certeza, absoluto Classified é uma bosta, cara Classified é melhor Essa aqui é melhor que a Classified? Com certeza, pode Manda a Classified botar 6 e 100, que nem sei o que tá fazendo Então vamos ver Contando a 6 e 100, meu Isso aqui não é pra qualquer um Monstro Isso aqui só tem um cara no Brasil que faz melhor